De muito longe vem uma canção Suavemente com uma oração E um anjo azul entre bruma e véu Veio abrir pra nós os portões do céu E ao céu chegamos como quem morreu Trazendo amor o resto se perdeu Somos pássaros livres da prisão Soltos no infinito sobre imersidão De muito longe vem essa canção Fazendo um sol nosso coração Vem comigo ver, dá-me a tua mão Vem andar no céu com os pés no chão O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor Toda a eternidade Pra muito longe vai essa canção Rasgando o céu com uma oração Ela vai dizer ao seu coração Eu te quero mais Mais que a salvação Eu te quero mais Eu te quero mais Salva-me Sangue de Cristo Embriaga-me Água do lado de Cristo Lava-me Paixão de Cristo Conforta-me Conforta-me Ó bom Jesus Ouve-me E dentro de tuas chagas Esconde-me Não permitas Que eu me aparte de ti Do inimigo Do inimigo Defende-me E na hora da minha morte Chama-me E manda-me a ti Para com teus santos adorar-te E amar-te pelo século sem fim Alma de Cristo Santifica-me Corpo de Cristo Salva-me Sangue de Cristo Embriaga-me Água do lado de Cristo Lava-me Lava-me Paixão de Cristo Conforta-me Ó bom Jesus Ouve-me E dentro de tuas chagas Esconde-me Não permitas Que eu me aparte de ti O inimigo Defende-me E na hora da minha morte Chama-me E manda-me a ti Para com teus santos adorar-te E amar-te pelo século sem fim Enquanto eu me ajoelho Enquanto eu me curro em oração Me encha com o seu amor Ave Maria Ave Maria Tra-te a pleno Dominus Teco Benedicta tu Tudo que eu tenho Tudo eu te dou Mãe de Jesus Mãe de Jesus É minha mãe Apresenta-me Ave Maria 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 Amém. 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 Que Tu seja o Santíssimo Sacramento do Altar E a Virgem concebida sem pecado original E a Virgem concebida sem pecado original Que Tu seja o Santíssimo Sacramento do Altar E a Virgem concebida sem pecado original E a Virgem concebida sem pecado original A Minha Senhora e também Minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagra a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo, tudo sou Desejo que a vós pertença Incomparável, Mãe Como filha e propriedade vossa, amém Como filha e propriedade vossa, amém Mãe 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 Obrigado.